Foi em 96, 97. E a primeira vez que eu fui, foi precisamente para investigar sobre o marketing digital. Mas o que nós fizemos na altura, e eu lembro-me disso de perfeitamente, porque eu fui desafiado por um empreendedor que desejava criar uma empresa digital, de Portugal e Espanha, mas ele gostava de ir buscar um modelo, ou seja, nada de inventar de raiz, e ir buscar um modelo que já tivesse de provas dadas nos Estados Unidos. Então a primeira coisa que nós fizemos foi, aí cerca de um ano e tal, quase dois anos, de investigação sobre o que é que estava a resultar nos Estados Unidos, que na altura estava há cerca de seis anos à frente daquilo que nós fazíamos em qualquer lado aqui na Europa. Os Estados Unidos era a meca, digamos assim, do digital. E depois houve a situação do dotcom crash, que foi logo no ano 2000, mas antes disso foi quando nós iniciámos depois uma startup. Eu estive na génese também dessa startup, no vinho, ainda não percebia nada sobre a parte do digital, mas depois da investigação eu notei que rapidamente nos tornámos muito conhecedores sobre o que é que funcionava no digital, e foi aí o que funcionava numa Europa que ainda estava há anos atrás, digamos assim, daquilo que fazia nos Estados Unidos. E foi isso, então, no fundo, que aconteceu. Eu comecei a investigar e passava dias inteiros a navegar muito lentamente, porque na altura a internet era super lenta, tu querias investigar o que quer que seja, já tinhas que andar ali penosamente à procura de mais informações, de mais dados. Hoje em dia tu fazes uma pesquisa no Google, consegues encontrar quase tudo. Na altura tinhas alta vista e coisas assim, e era muito complexo. E eu nessa altura, aí é que eu comecei a compreender. Mas espera aí, eu aqui estou, na altura estava em Alverca, do Ribatejo, portanto, até estava um bocadinho, entre aspas, longe de Lisboa, mas assim que eu comecei a navegar, eu comecei a perceber, mas eu tenho acesso ao mundo inteiro daqui. Claro que depois, para nós oficializarmos as coisas, nós fomos realmente viajar. Fomos até aos Estados Unidos, fizemos uma ronda por vários pontos dos Estados Unidos para captar até negócio, mas tudo começou a navegar online e a ir à procura daquilo que nós queríamos. Eu já estava na publicidade, no marketing, mas de publicidade exterior, com um produto que apesar de ser exterior, era já disruptivo, ou seja, nós éramos na altura a única empresa que fazia de publicidade em carros de particulares, por parte das marcas, ou seja, nós basicamente chegávamos com vinil e nós pintávamos, entre aspas, com vinil, os carros dos particulares, só para eles andarem por aí. E as marcas pagavam um valor para eles andarem simplesmente com a marca deles nos carros deles. E tinha muito o efeito também de familiar, ou seja, as pessoas da família, os amigos, etc., sempre começavam a perguntar, então agora tu trabalhas para esta marca ou algo assim, e então tinha muito a questão do efeito de passo a palavra. Então, já aí era meio disruptivo, mas era o offline. De repente, nós começámos a encontrar também muitas entropias e, como dizer, também algumas, digamos, lobbies, que era difícil de conseguir repassar. Então, no digital começámos a notar, epá, mas aqui os lobbies que existem não são hercúleos. Nós conseguimos, com alguma inteligência, ir conseguir fazer negócio e sem ter que, basicamente, encontrar esse tipo de barreiras. Era ainda um mercado que era possível desbravar. Ou seja, ainda não estava com muitas, como é dizer, está-me a faltar a palavra, mas ainda não era um mercado, muitos vícios, exatamente. Ou seja, era perfeitamente natural nós começarmos a poder encontrar ali formas de encontrar negócio e mesmo num mercado que, na altura, era ínfimo. Se reparares, na altura, em 96, 98, não havia assim tanta gente na Europa que tivesse acesso, quanto mais à internet, para ficar horas e poder navegar. E nós, mesmo assim, na altura, conseguimos até uma audiência que nós considerávamos uau, fantástica, hoje em dia já falamos em milhões. Na altura, ter à volta de 100 mil ou algo assim era top. E já se conseguia fazer negócio. E, aliás, consegue-se, hoje em dia, até se fazer negócio, e bom negócio, com uma audiência de 9 mil pessoas. Desde que elas estejam dispostas a comprar aquilo que nós temos, claro que sim. Sim, ou seja, só para teres, se calhar, a comparação, nós estamos em 2018 e agora recentemente tenho o cargo de Head of Digital, quando internamente nós acreditamos que não existe o digital. Existe, basicamente, a nossa experiência, aquilo que nós fazemos todos os dias. E o que nós fazemos todos os dias é estar na rua, mas também estar no digital. Nós temos estes aparelhos que nós usamos todos os dias na mão, que de qualquer dia até vão ser embutidos, ou seja, não vai ser necessário andarmos com algo que até podemos perder e, a Jesus, se isso acontece. Portanto, isso vai ser uma coisa inerente. E eu vejo, nós fazemos sempre aquela analogia, nós vemos os filhos a fazer determinada coisa. E depois também temos uma série de pessoas que veem isso quase como o demo, que é, mas porquê que então estas crianças, em vez de estarem a brincar lá fora e fazerem e acontecerem tão ligadas àquilo? A questão é que, se calhar, nós na altura, quando andávamos a brincar lá fora e fazíamos e acontecíamos, já os nossos avós e os nossos pais diziam, mas estes miúdos são doidos, então o que é que eles andam a fazer a brincar com uma bicicleta, quando na altura não havia nada disso e tinhas que inventar coisas com um pauzinho, porque não havia nada disso. Ou seja, as experiências são diferentes. Eu hoje em dia, por exemplo, não impeço a minha filha de andar a navegar e de usar o iPad para ver YouTube e tudo mais, porque eu também estou a ver, desde que, claro, ela tem que ser, no fundo, acompanhada e tem que ter uma noção sobre o que é que pode ou não fazer online. Mas ela, por exemplo, é muito nova e já tem uma noção de segurança que nós não temos. Por exemplo, ela já sabe o que é que pode ou não fazer online que a vai manter segura ou não em relação àquilo que os outros poderão estar a fazer. E isso é uma coisa que eu, se calhar em 98, quando comecei na minha internet, eu não fazia ideia do que é que eu estava a fazer. E estava a fazê-lo. Portanto, o que eu noto hoje em dia, em 2018, é que já não existe essa separação do digital e do offline. É tudo a mesma coisa. O que nós temos é que captar a atenção, mas de uma boa forma. Não é disruptiva, não é fazer como se fazia antigamente, que é tentar empurrar a nossa marca dentro daquilo que as pessoas estão a fazer, mas sim de lhes dar alguma coisa que elas próprias é que estão à procura da nossa marca. A Apple foi muito boa a fazer esse tipo de situações, mas ela é sempre referenciada. Mas podemos ver o caso da Tesla. Ou seja, que é algo que é disruptivo, sem dúvida, produto e tudo mais, mas eles não investem praticamente nada em publicidade, a não ser o Elon Musk estar a fazer constantemente a algum tipo de comunicação por ele. E isso é viral e depois torna-se notícia e depois os mídias falam dele. E então tudo isso é coisas que não foram empurradas, são coisas que as próprias marcas souberam alimentar para depois serem as pessoas a irem atrás delas. E eu acho que é essa diferença que nós temos que conseguir captar. O meu desafio agora, por exemplo, agora em 2018, é ver como é que as pessoas vão estar à procura da minha marca, da Quanco. Ou seja, o que é que elas vão estar à procura dentro daquilo que é o que nós sabemos fazer, que elas estejam à minha procura e não propriamente eu a empurrar-lhes uma série de publicidade porque não vale a pena. O mercado digital não está verde. Eu acho que até já está bastante avançado. O que existe, exatamente, ou seja, o que existe é uma... Se calhar avançou-se imenso na usabilidade, mas atrasou-se imenso na capacidade das marcas se adaptarem a essa usabilidade. Então o que sucede é que, por exemplo, hoje em dia muito poucas são as marcas que realmente têm noção de que para chegar àquela audiência têm que fazer o mesmo conteúdo, mas de formas diferentes. Ou seja, por exemplo, se fizermos um vídeo, nós temos que compreender que uma coisa é um vídeo para ficar no YouTube, outra coisa é tirar um snippet que funcione para, por exemplo, estar no Instagram ou num Stories, ou seja, nós temos que conseguir compreender qual é que é a usabilidade que nós fazemos e como é que é diferente em cada um dos canais. Ou seja, uma pessoa que vai no metro e que está a ver, de repente, no seu feed alguma coisa interessante, para nós realmente captarmos a atenção dele, não podemos ter um vídeo de 10 minutos ali que vai estar a desenrolar e nem podemos empurrá-lo com um preload antes de ver o vídeo que ele quer ver. Ou seja, é muito complexo como é que nós conseguimos captar essa atenção. Acima de tudo, nós temos que respeitar a nossa audiência, respeitar aquilo que ele quer. E, mediante isso, nós lhe entregarmos valor, fantástico. Aí ele começa a reconhecer, não, espera aí, eles não me impediram de fazer certas coisas, não me tentaram impactar de uma forma errada, eles respeitaram-me, enviaram-me uma coisa que eu acho que é de valor. Então, deixam-me ver mais coisas deles. Vou-me registar a saber mais coisas deles. Existe, por exemplo, uma empresa que faz, por exemplo, muita comunicação através de vídeo da L2, não sei se conheces, a L2, eles têm vídeos muito bons porque são altamente digeríveis, consegues ler aquela informação toda que eles estão a fazer, eles fazem case studies via vídeo, onde muito facilmente, em vez de estares a ler um artigo gigantesco, tu consegues digerir aquela informação numa altura em que é tudo rápido. Nós temos que, basicamente, imediatamente estamos a ser distraídos com um telefonema, com uma obrigação que temos que fazer e não temos tempo para digerir tudo isso. Então, hoje em dia existe o sistema de podcast, que basicamente tu consegues andar por todo lado e, em vez de ser tempo inútil, que há quem diria que não seria tão inútil porque estás um pouco atento à tua realidade, mas também há momentos onde são tão estapafúrdios como estar num metro ou estares em locomissão para chegar a algum lado. Então aproveitas aquele momento para ser útil, estás a instruir-te, estás a ouvir coisas e temas que te interessam, estás-te a manter atualizado, sem tu teres que, basicamente, perder o tempo depois em casa, que devias estar com os teus filhos, ou brincar e tudo mais, em vez de perder esse tempo, estás no teu espaço inútil, entre aspas, para poder receber tudo isso. Então, isso mudou o que existe, é maior dificuldade das marcas entenderem onde é que devem estar e da forma correta. E é por isso que depois têm que estar também bem acompanhadas por profissionais que sabem como fazer. O que eu acho é que existem ainda essa... As marcas são muito pesadas, têm organizações muito complexas, para se adequarem a tudo isso é complicado. E, acima de tudo, se sentirem seguras para depois chegar ao corpo da administração e mostrar, olha, temos aqui estas soluções, então e já os resultados, o ROI? Bom, isso é uma coisa que temos que fazer os testes e depois ver então como vai decorrer. mas se não houver também uma vontade da empresa ter sempre um departamento que faz testes e que faz desenvolvimento para ver outras formas de inovar, a empresa chega um momento, está estagnada e de repente há um ou outro que surge. Aqui há uns tempos quem diria que a Nokia iria ter aquele tombo. Ou seja, e foi simplesmente por alguém que eles não consideravam um competidor que chegou com um produto disruptivo. Netflix, de repente, surgiu. Ops! O que é que acontece? Ubers! Ou seja, são coisas que as marcas já estão... Eu lembro-me, por exemplo, no caso da Uber, eu lembro-me que eu tive com um empreendedor que tinha uma app muito similar à Uber, mas foram para aí cinco anos antes da Uber aparecer. E chegou com essa app à Associação dos Táxis de Portugal e tudo mais, não sei o nome daquilo, mas chegou lá e basicamente apresentou isto e disse por que não vocês terem uma app que permite que as pessoas quando chegam possam pagar através da app, possam fazer reviews aos vossos condutores. Ele disse, isso é o demo, isso é completamente... Ninguém vai usar isso. As pessoas levantam o braço na rua e fazem isso. Ok, e de repente, olha, agora está tudo... Mas repara, eu também não acredito naquelas coisas de gurus a dizerem apá, este meio morreu, este meio morreu, etc. O que eu acredito é que sim, até podem estar, porque na verdade a audiência está lá, portanto, ficar em jornais, em revistas, em rádio, em televisão, tudo mais, isso ainda continua a funcionar. Agora, as audiências são diferentes, se calhar estar lá, mas para um outro tipo de audiência. Os valores são diferentes, ou seja, porque como não é tão inteiramente medível, se calhar há que haver um acerto de valores, ou seja, não ser tão caro fazer esse tipo de comunicação, porque a audiência depois já está ou não está lá, não se sabe muito bem. E aí faço aquela... Há um influenciador, entre aspas, que é do Gary Vaynerchuk, que eu, por acaso, sigo algumas coisas dele, não gosto muito das coisas que ele diz, porque acho que depois é um bocadinho também do Banha da Cobra, que é, no sentido, sempre hustle, 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 mas não é tanto assim, e há muita coisa que ele diz que eu não concordo, mas isto, por acaso, ele disse muito bem. Ele não vai deixar de, por exemplo, ou de colocar autores ou algo assim desse género, simplesmente o valor que tu vais de pagar para estar lá e que tem que ser acertado com aquelas pessoas que, eventualmente, estão a ver aquele autor. Ou seja, não podemos estar a pagar da mesma forma como pagávamos há 10 anos atrás, porque a audiência já reage de uma forma diferente. Por exemplo, no caso dos autores. ou se há alguma inovação, por exemplo, agora já começam a haver alguns autores interativos e tudo mais, mas, mesmo assim, ninguém te garante que as pessoas estão a ver. Mas isso também não significa que não funcione, porque se tu vires uma marca que esteja num autor, dás uma noção, ok, espera aí, isto não é uma marca qualquer de chafarica, tem dinheiro para estar num autor e, no fundo, está presente em vários pontos da minha vida, que não é só no digital. portanto, eu não estou a dizer que os meios acabaram, tem a haver um mix diferente e tem que estar, por exemplo, em alguns canais de TV, tem que apostar na mesma em revistas e tudo mais. Os stakeholders podem continuar a ter, se calhar, essas exigências. Agora, se calhar, uma boa parte do budget não tem que estar ali. Ou seja, tem que estar onde eles conseguem medir que está a trazer resultados. e isso muitas vezes passa por olhar mais para dados e, mesmo assim, nos dados, há uma das soluções que nós temos na Quanco que, por acaso, vem responder um bocadinho àquilo que estava já a dizer. Uma das soluções que nós temos é, precisamente, a parte de attribution, modelo de atribuição, onde nós temos várias campanhas, onde nós estamos, por exemplo, para aparecer num telemóvel, aparecemos num iPad, aparecemos, por exemplo, num site de um parceiro nosso, isto sempre com uma marca. E a todo aquele momento, por exemplo, de manhã, ele está a ver as notícias no telemóvel e está a ver uma notícia nossa. Depois, a seguir, ele vê uma outra informação através do laptop da empresa. A seguir, ele vê, por exemplo, depois no computador de casa, ele consegue depois efetuar realmente a compra. Ok, se nós fizermos apenas a última atribuição, que é no computador de casa, porque é mais fácil inserir os dados e tudo mais, então nós estamos a desconsiderar toda a outra cadeia de valor. Ou seja, estamos a dizer, então, não valeu de nada aquela comunicação que fizemos no telemóvel, não valeu de nada, eventualmente, alguma comunicação que fizemos via e-mail. Ou seja, nada disso importa. Então, se tirarmos essa cadeia toda, estamos a perder. Porque não foi só com aquela última interação que ele fez a compra. Foi com tudo aquilo que ele viu até lá. Agora, se nós conseguirmos medir isso tudo, podemos depois recompensar essa cadeia de valor. Então, vamos pagar a este, àquele, ou ao que vem atrás, até que todos estejam recompensados. No fundo, é distribuir por aquilo que estão a trazer valor à nossa captação. Sim, ou seja, e também não é só isso. O facto de haver muito scam, digamos assim, em relação aos dados, é uma realidade que nós temos vindo cada vez mais a denotar. Ou seja, nós sempre vimos o digital como aquele canal que nos dá aquelas métricas e então sabemos o que é que aquilo nos está a trazer. em vez de ir por sistemas de audiometria, de sondagens, etc. É que nos dá uma ideia, digamos assim, da audiência. No caso do digital, à partida, nós diríamos, ok, é mesmo aquele valor que eu estou aqui a ter. Hoje em dia, nós sabemos que já não é tanto assim. Porque existem muitas formas de nós adulterarmos esses dados, no fundo. Existem também muitas dúvidas em relação à questão de programática, que agora está tudo na voga nesse aspecto. O que eu julgo que as marcas têm que acima de tudo detectar é aquilo que eles denominam a questão dos KPIs. Ou seja, o que é que são os Key Performance Indicators para esses? Ou seja, para a marca. O que é que ela está à procura de obter com um determinado tipo de campanha? E tudo depende da dimensão da marca também já nesse momento. Ou da dimensão da comunicação que faz. Porque uma coisa muito simples que pode fazer para testar determinado tipo de meios é, por exemplo, ok, agora não está a fazer aquele meio, então se eu for durante um X tempo utilizar este meio deixa-me a ver a influência que teve de alguma forma dentro do meu canal de vendas. Aumentou ou não? Uma das coisas, nós, por exemplo, na Quanco trabalhamos muito campanha de performance. Então o que nós fazemos é que somos remunerados por um determinado tipo de performance que nós conseguimos. Seja a criação de leads, vendas, o que seja. mas nós notamos quando existe uma campanha que, por exemplo, está a ocorrer em termos de display ou de investimento em autores ou investimento em televisão, se tiver a decorrer, notamos um pico nas nossas campanhas e nós sem estarmos a fazer nada de diferente. Então o que é que houve? Houve ali canais não mensuráveis imediatamente, mas que tiveram a sua influência na concretização. as marcas que são um bocadinho mais conhecedoras disso e que sabem jogar bem com esses canais e conseguem medir o bottom line que é, ok, o que é que eu consegui com aquilo? Consegui vendas, consegui mais leads porque se for mais fácil para nós conseguir leads, vamos baixar o valor da lead. Ou seja, já não vai ser tão caro para o anunciante estar a pagar por uma lead porque ela já foi influenciada através de televisão, através de rádio, através da autora. Portanto, conforme nós dissemos no início, o digital hoje não é o diferenciado. Estamos todos englobados no mesmo mundo. Nós vivemos no mundo que têm diferentes formas de interação. Então, se nós conseguirmos ver que se eu fizer um investimento em determinado tipo de canal, seja ele digital ou offline, e ele vai ter influência na minha funil de captação, então, temos que medir se essa eficácia que eu fiz influenciou. Influenciou muito bem, vamos apostar mais. Agora, tem a que fazer testes. Não se pode simplesmente ficar também como se fosse uma espécie de mago. Ok, deixa cá fazer assim, isto funcionou ou não, não interessa, estou a ter vendas, ótimo, fantástico. Isso não passa bem assim, temos que ir medindo todos os canais. No fundo, é isso que eu estou a ver. Ou seja, não apenas medir pelo aquilo que nós temos ou que nos foi proporcionado pelo Google ou pelo Facebook ou pelo DoubleClick em termos de dados, é ir ver exatamente o que é que aquilo influenciou nos meus KPIs. E podemos fazer cruzamentos de várias coisas. No digital, então, existem N ferramentas que nos permitem fazer uma tripla identificação dos dados. Ou seja, vamos comparar estes dados com aqueles, com aqueles, e depois no meio está a ver tudo, por assim dizer. é ali que mais ou menos estará a verdade. Portanto, hoje em dia, então no digital, a parte das métricas tem que ser, sim, ter conhecimento quando está a fazer esse investimento, saber onde é que está a fazer esse investimento e não se fiar apenas nas métricas que são dadas por um provider. No nosso caso, é simples. Estamos a entregar leads ou não? Isso é mensurável. Eu consigo ver ali as leads, são válidas ou não? Num caso de branding, já é mais complicado porque aí estamos a falar de views, de engagement e tudo mais. E nessa componente temos que ver os KPIs um bocadinho para além daquilo que são os chamados números de vaidade. Que é, ok, tenho uma data de likes, isto funciona. Temos que ver um bocadinho mais para lá disso. Nos moldes normais, sim. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Ou seja, pelo veículo normal, que é ver numa tela e que aquilo basicamente é uma tela hoje em dia, se calhar o visionamento não é feito da mesma forma. Ou seja, é estúpido pensar que nós vamos estar àquela hora, àquele dia para estar a ver uma série. Eventualmente isso acontece quando é, por exemplo, o Game of Thrones ou vai sair um novo episódio e aí sim, nós eventualmente vamos lá estar. mas muito dificilmente nós vamos estar à espera no dia X às tantas horas para ver aquele programa. Mesmo em situações de programas que estão a dar live naquele momento, o que é que normalmente se faz? Ou se grava para depois ver depois, só para podermos ter a capacidade de passar à frente nos intervalos. Portanto, o que eu julgo que, mais do que o facto de que as televisões, no fundo, a televisão em si esteja a perder eficácia, não é tanto por aí. O que eu julgo é que os anúncios sobre o qual vive a televisão é que estão a perder essa capacidade porque o que sucede é que as pessoas tendem a só ver aquilo que lhes interessa. Obviamente. E era isso que já deveria ter sido imaginado e pensado até o momento. Há determinado tipo de produtos que estão a ser desenvolvidos que eu acho que fazem sentido. Por exemplo, eu gosto muito de ver algum tipo de meios de comunicação ditos tradicionais que estão a começar a evoluir para se adequarem em termos de informação àquilo que é adequado para cada utilizador. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, em vez de estar aqui a disseminar a informação e ter um feed de programação, por assim dizer, que é despejado, o que sucede é que tentam adequar a cada um dos seus utilizadores. que era assim que deveria ser desenvolvido. E com isso o que eu quero dizer é que disponibilizam os conteúdos que as pessoas querem na altura em que eles o querem. Agora, o modelo como vão sobreviver é que pode ser diferente. Se calhar, em vez de agora serem suportados através de publicidade, se calhar vão ter que encontrar ou formas interessantes de dar essa publicidade e para a pessoa ser um valor, em vez de ser basicamente neste momento um entrave, um bloqueio para conseguir chegar ao seu conteúdo, porque hoje em dia com as alternativas que tens, sejam elas de formas legais ou não, tu consegues acessar aos conteúdos que tu queres. Agora, depende de como é que tu vais captar isso. Se tu tiveres um feed e nós vemos o caso, por exemplo, da questão de pirateria musical, hoje em dia tens uma série de aplicações que utilizas, Apple Music, que tu hoje em dia podes ter toda a música que tu quiseres só por um valor bastante ínfimo. Se isso é justo ou não para os artistas, isso é outra conversa. Estamos a falar neste caso da utilização das pessoas. Hoje em dia as pessoas já nem sequer se dão ao trabalho de irem procurar a pirateria desses produtos porque é tão mais fácil ter o produto por um valor irrisório do que basicamente andar em sites de pirateria e arriscar ter vírus, etc. Esses tipos de situações. No caso dos conteúdos visuais ou neste caso da televisão podia passar por algo similar. O Netflix já é um pouco assim. Já vemos os programas que nós queremos, quando nós queremos, já não é tão suportado pela questão de publicidade, mas ela está lá. Em muitos programas tu vês os produtos estão em product placement, faz muita coisa que é interessante. por exemplo, ainda há pouco tempo vi o filme que é uma promoção à cerveja Brahma ou algo assim que foi feita para promover aquele produto, mas no fundo é uma coisa extremamente interessante para a audiência. Eu acho que passa um bocadinho por aí, não é que ela esteja efetivamente a morrer. Agora, esta audiência mais jovem está habituada a ver quando ela quer aquilo que ela quer. Isso levanta algumas questões só no facto de que quando tu estás a ver uma televisão normalmente ela é suportada por jornalistas que têm códigos de ética e que tentam no fundo passar a informação mais correta. Aquilo que vem através do YouTube que não é propriamente se calhar aquela pessoa que verificou a fonte se realmente era aquilo tudo certo, podemos estar a ver informações falsas. E uma geração inteira se calhar pode estar a ser influenciada por isso. Mas também julgo que é uma questão de adaptação. Ou seja, assim como aqui há uns tempos atrás se calhar se desconfiava do online porque aí podíamos colocar o que nós quiséssemos Wikipédias e tudo mais nós podíamos no fundo adulterar um bocado a história por assim dizer. Nesta vertente da televisão também vejo um bocadinho por esse prisma que é uma evolução que vai haver. Se calhar as fontes dignas vão passar a ser aquelas pessoas que nós acreditamos. Por exemplo, se calhar nós vamos ver o Trevor de Tonete do esqueço o nome exato Late Night Show ou algo assim pronto. Ou seja, se calhar nós vamos começar a confiar naquela pessoa do que no programa em si. Ou seja, vai começar a passar se calhar um bocadinho por aí que é começarmos a ter pessoas assim como nós temos os influenciadores que nós seguimos se calhar nós vamos começar a ter pessoas que nos vão dar a informação a que nós vamos confiar. E acho que vai passar um bocadinho mais por aí do que propriamente ser um outlet de ser mesmo aquele canal que nós confiamos e tudo mais. Ou seja, poderá passar por aí o Vice por exemplo é um bom caso de que se soube reinventar e hoje em dia vê-se alguns documentários que eles fazem que poderão ou não ser completamente idóneos e só dão se calhar o prisma da pessoa do produtor que fez aquilo mas é a nova forma de consumir esse tipo de conteúdo. Agora, eu acho que nós não devemos agora começar a colocar bloqueios ou entraves como normalmente se faz quando há inovações mas se intentar de alguma forma ajudar a que se evolua para uma situação em que seja mais realista mais verdadeiro que as pessoas encontrem a sua forma de identificar de onde é que vêm as fontes mais fígodínicas e no caso da televisão é um bocado isso que sim ou seja tu tens sempre a possibilidade eu vejo sempre num paradigma que é ou são suportados neste caso por exemplo as televisões estatais que são suportadas pelas população portanto aí eles não têm que se preocupar tanto com a questão de ok vamos agora ter a publicidade ou não portanto são suportados por essa situação outra hipótese é a questão da publicidade poder ser introduzida mas de uma forma que seja acima de tudo um ativo para a pessoa ou seja hoje em dia existem N formas de tu colocares a publicidade a um produto mas de uma forma que as pessoas gostem de o ver e isso poderá passar um pouco por aí uma espécie de infomercial por assim dizer ou seja dar realmente mais se calhar mais produção e não simplesmente colocar por exemplo no mesmo espaço de publicitar e meter três vezes o mesmo anúncio como muitas vezes acontece nós estamos ali à espera do intervalo de um programa qualquer e vemos três vezes exatamente o mesmo anúncio então por que não fazer uma espécie de storytelling ou seja se reparares uma forma de publicidade que é fantástica que toda a gente espera é na questão do Super Bowl cada vez que há o Super Bowl há M pessoas que mais do que ver o jogo porque muitas vezes nem percebem nada do jogo o que eles querem ver é os anúncios porque foram altamente bem produzidos para aquela situação então eles estão ali quase como se fosse um canal de cinema mas para ver anúncios eu acho que isso é realmente o que deveria o futuro talvez assim do canal tradicional digamos assim da televisão poderia passar por aí é haver uma tão boa produção que as pessoas realmente até gostem de ver anúncios assim como existem por exemplo N de programas de televisão que são feitos com aqueles vídeos engraçados assim como existem N de programas de televisão que são feitos por exemplo com aqueles snippets de vídeos engraçados e tudo mais porque não haver até de programas que só dão anúncios mas muito bem feitos existem por exemplo de canais até no LinkedIn que eu vejo cada vez mais que eu adoro ver aquilo que são anúncios de tirados de todo o mundo que são fantásticos ou seja é só uma questão de haver uma conjugação e haver até quase uma espécie de filtro de qualidade por parte do canal que diz ok este anúncio não isto está muito mal feito assim como existe no Super Bowl há anúncios que não são validados para entrar ali aliás até havia a GoDaddy aqui há uns anos atrás antes de ser comprada por uma empresa mais séria na altura era um empreendedor e ele conseguia fazer ganhar efeito viral porque eram anúncios que eram recusados do Super Bowl e as pessoas ficavam cheias de curiosidade e pá deixa-me vir e então o YouTube rompiam por ali adentro para tentarem ver esses anúncios e ele ganhava efeito viral só porque não tinha conseguido entrar no Super Bowl portanto se houver essa conjugação em que no fundo de por parte das marcas das agências e tudo mais que fazem um bom trabalho em termos de comunicação que as pessoas gostem de ver aqueles anúncios porque não aí sim muda o paradigma aí já passa a ser entretenimento eu vou gostar de ver sobre aquilo e aí fazem um storytelling por exemplo até podem usar o mesmo espaço publicitário e fazem ok agora faço um vídeo teaser a seguir passado uns dois ou três anúncios já estou a falar sobre a continuação daquele anúncio ou seja fazer com que seja apelativo seja interessante talvez passe por aí porque neste momento se formos perguntar não apenas à minha geração mas à geração acima de tudo mais nova eles nem sequer estão importados com isso vou ver no YouTube aquilo que eu quero e mais nada enquanto marca tu hoje em dia estás um bocadinho mais disposto a fazer uma coisa diferente aliás a sair do teu papel de controlador e a deixar por exemplo que um influencer faça uma coisa inteiramente desenhada por ele para a marca e saíres aí do controle enquanto marca saias do controle um pouco claro que podes ou não validar aquilo a sair mas aí abstrais-te um bocadinho do controle e deixas que sejam os users neste caso a fazer o conteúdo para a marca então se eles estão dispostos a fazer isso no campo dos influencers porque não já não é se calhar tão complexo quanto isso eles têm a ver se calhar por um outro paradigma e deixarem que então seja realmente feito uma coisa inovadora com a sua marca para poder chegar àquela audiência ou seja o que eu quero dizer é assim como hoje em dia estão dispostos a libertarem-se do seu poder de controlador para que atinja uma determinada audiência de influencers e isto porquê? porque foi-lhes dito constantemente a dizer ok se tu vais querer que o influencer faça um copy-paste de tudo aquilo que os outros estão a fazer e isso não vai funcionar então a mesma coisa se calhar tem que passar pelo campo da TV e de outros meios ou seja lhes dizer olha se fores fazer mais do mesmo as coisas são capazes de não funcionar tão bem estás a gastar dinheiro e é capaz de não dar realmente os resultados que tu queres e então se aí sim arriscarem fazer uma coisa que realmente faça sentido que toque a audiência que eles querem e não a todos porque depois isso é outra é outra componente toda a gente acredita que a televisão tem que ser o anúncio que vão dar na televisão tem que dar para todos isso é estúpido tem que falar só com a audiência que eles querem atingir se é para a população mais velha então é para essa população que vão falar se é para os jovens é para essa que tem que falar se é para aqueles que gostam de música rock para esses que vão falar estão a utilizar um canal mass media mas eles têm que atingir aquela audiência é aquela que querem comunicar é aquela que querem fazer é por isso que a Iorn faz de uma forma é por isso que uma uma Vodafone se calhar faz de outra ou seja é que tem que no fundo estar a falar com a sua audiência apesar de estarem a utilizar canais mass media vejo não no sentido lato ou seja não estou ali a fazer zapping de canais o que eu vou fazer é as gravações das séries que eu gosto e basicamente pouco mais eu quase não consumo de televisão que não seja só as séries que eu gosto de ver e hoje em dia tenho N serviços que me fazem isso eu tenho uma subscrição da Amazon Prime vídeo só por causa de um programa que é o A Stop Gear que é dos os três doidos da vida aerada que é brutal é brutal mas tenho essa subscrição só por causa disso mas ao mesmo tempo depois as minhas filhas utilizam isso para ver as suas próprias séries depois tenho o Netflix depois tenho o canal de subscrição de Cabo e depois ainda tenho mais um outro que é de França ou algo assim ou seja basicamente tenho uma série de subscrições não me importa no fundo pagar mas é só porque eu tenho acesso a determinados tipo de programas que eu que eu quero ver e não hora que eu tenho tempo para o ver portanto é tudo on demand nada é no sentido deixa ver o que é que está live para conseguir ver ou então vejo o sistema de retroceder e basicamente vou ver os programas que eu quero mas em termos de vídeo o que eu vejo mais hoje em dia é online talvez não seja tanto o YouTube porque como eu estou muito mais interessado no pouco tempo que eu tenho para me tentar educar ao máximo nas novas tendências e tudo mais então é canais específicos relativos ao marketing e normalmente são dentro lá está de outlets neste caso de marcas que falam sobre determinado tipo de temas já não vou ao YouTube para ver esse tipo de comunicação já as minhas filhas já é no sentido ok onde é que eles estão vão ver Netflix e coisas assim mas também é mais no YouTube aí sim porque é uma coisa que elas controlam que no fundo determinado tipo de programas lhes são recomendados baseado nas preferências daquilo que elas normalmente veem mas também têm uma capacidade muito seletiva elas não veem tudo aquilo que lhes aparece ou que lhes é recomendado então vão criando lá está mais de uma vez eu dizia que é uma evolução elas próprias têm uma forma de filtro sobre aquilo que elas querem ou não ver não é só porque foi recomendado que agora vou passar a ver aquele YouTuber ou seja basicamente isso vai criando julgo eu uma forma normal de aceder-os a vídeo e hoje em dia já não vejo isso de outra forma claro que depois amanhã o consumo vai ser diferente eu se calhar vou ter outra forma de consumir vídeo mas uma pessoa adapta-se por acaso eu veja isso como uma realidade não ou melhor como uma não realidade porquê porque felizmente nós estamos num mundo onde também existem por exemplo a comunidade europeia é uma coisa que eu tenho reparado com alguma graça que por exemplo os Estados Unidos que é supostamente o mercado ultraliberal e tudo mais fazem coisas tão estúpidas como acabar com a liberdade digamos assim de os teus provedores de internet escolherem o que é que tu podes ou não aceder enquanto que na comunidade europeia tu vês como uma situação aí sim de liberdade do utilizador dos seus cidadãos os seus cidadãos é que escolhem o que é que podem fazer portanto desde que não existe uma situação como aqui há um tempo o Marcos do Caraberg queria fazer que era o próprio Facebook ser uma internet basicamente ele queria que até o e-mail passasse a ser ou seja ele pretendia acabar com o e-mail fez até uma campanha nesse aspecto que era vamos todos acabar com o e-mail agora tudo funciona através do Facebook porque no fundo está ali toda a gente e compreendeu que não era o caminho aliás aquilo foi um erro de crasso ninguém utiliza aquilo ninguém pronto mas cada coisa tem o seu espaço e o que eu acredito é que sim vão ter cada vez mais poder e sim se eles quiserem influenciam determinadas coisas basta ver como foi agora as eleições dos Estados Unidos que não foi eu acredito que não tenha sido uma intenção do Facebook fazê-lo mas no fundo foi gamificado para conseguir fazer isso e portanto estes grandes outlets que têm este poder todo de dados sobre nós que conseguem saber tudo sobre nós o que é que nós gostamos o que é que não gostamos sim há muito poder desses lados mas também a população também sabe como ir encontrando as suas próprias formas de subsistir de uma forma independente por exemplo enquanto isso tudo foi nessa altura por exemplo começam a emergir este tipo de apps mais ditas seguras como Snapchat que basicamente ou como a questão do Whatsapp que entretanto foi comprado pelo Facebook mas existe a parte do WeChat e outros desse género ou seja uma preocupação maior por parte das pessoas de poderem falar livremente ou de alguma forma tentarem perceber que é livremente mas encontrar formas de não estarem dependentes destes grandes outlets ou seja eu não sou hoje em dia eu julgo que apesar de eles terem esse poder todo no fundo a população sempre vai encontrar uma forma de serem de encontrar alternativas mais uma vez eu faço se calhar um bocadinho essa relação também diziam a mesma coisa da Enron ou outras coisas ou até em termos dos combustíveis que iria ser só aquela mega empresa e de repente houve uma talhada ali toda porque empresas megalómanas hoje em dia podem ser acabadas em pouco tempo não existe aquela situação ok agora sou super grande isto agora não vai acabar durante este tempo a Apple está a passar por uma situação meio similar que foi disruptora durante uma série de tempo e agora eventualmente há ali dúvidas sobre se eles vão continuar a conseguir manter aquele carisma e aquela capacidade de inovação portanto está tudo em aberto não vão ser estes megalómanos que vão agora bloquear isto pelo menos é a minha opinião eu acho que tudo tem não é só a parte da educação mas no par da educação especialmente as novas ferramentas acima de tudo permitem uma coisa que de antes não acontecia que é hoje em dia tu podes estar numa aldeia remota mas porque tu és tens algum problema seja ele monetário ou seja num sentido físico e não podes aceder a determinado tipo de aulas tu podes perfeitamente ter essas aulas à distância e quando eu digo isso também digo para tudo ou seja tu podes no fundo estar aqui em Lisboa e ter aulas por exemplo no MIT esse tipo de situação de aulas à distância é uma coisa que já existe há algum tempo e tudo mais só que também se compreende que às vezes aulas à distância por si depois às vezes perde eficácia ou seja parece que quando nós consumimos as coisas de uma forma se calhar não presente parece que não as assimilamos tão bem e eu acho que há determinadas coisas que necessitam ainda de uma componente presencial o que agora uma coisa é a forma como damos essas essas formações outra coisa é a forma como as formações estão ainda desenhadas em universidades e coisas assim e mesmo no ensino público ou privado que exista que é modelos que ainda formatam as pessoas sempre iguais ou seja parece que estamos numa linha produção tens que seguir estes canónimos digamos assim que é para depois sair e já és mais uma pessoa para a linha produção isso é que eu acho que cada vez mais e inclusive aquilo tanto que se fala com a inteligência artificial e tudo mais que vai entrar cada vez mais a parte robótica e tudo mais ou seja tudo aquilo que seja coisas que não traga de criatividade e engenho para a sociedade vai começar a tornar-se difícil de encontrar alguma coisa que fazer de futuro então o que eu nesse aspecto o que eu vejo é que a formação deveria ser mais adequada a cada utilizador assim como tu por exemplo queres dar informação ou seja informação anúncios o que quer que seja e tens que respeitar o utilizador para saber o que é que ele quer também na questão da formação deveria haver uma coisa mais adequada ou seja cada pessoa cada indivíduo deveria ter o seu próprio sistema de formação à medida daquilo que ele vai tendo a potência para tal e nas universidades muitas vezes eles ensinam-te a saber pensar dessa forma dão-te as bases depois a parte de hard skills basicamente onde aí sim tens que aprender técnicas e coisas assim mais específicas e depois tens um N sítios onde podes ir captar de uma forma individual podes ir ter o curso aqui a colar etc e fazer um mashup que vai fazer com que o teu nível de conhecimento seja fantástico mas é o adequado para ti não é uma coisa que ok agora tenho aqui um currículo que é feito desta forma que é igual a todos e agora estou aqui a escolher CVs ok isto é tudo igual o que é que te diferencia é basicamente o tu seres a tua pessoa o teres a tua forma de aplicar aquilo que conheceste ou que aprendeste e isso é que eu acho que julgo que com estas novas tecnologias todas que hoje em dia temos à disposição podemos ser capazes muito mais por exemplo o Seth Godin agora está a lançar um MBA que não tem nada a ver com MBA normais ditos assim ele apenas deu esse nome porque é mais fácil das pessoas compreenderem o que é que vão fazer ou seja no fundo é fazerem coisas específicas que ele vai dar numa formação muito que não tem uma espécie de programação não tem programação que ele basicamente é ir para uma espécie de incubadora onde ele vai estar durante X tempo a trabalhar diariamente com X pessoas não é muita gente é muito seletivo também tu tens que te aplicar para poder lá chegar mas a ideia que tu saias dali com insights que ele vai estar a dar que outros formadores também lá vão estar a dar sobre determinado tipo de matérias que te interessa no caso do marketing de como é que tudo se aplica como é que lanças um produto como é que ele é promovido como é que tu pensas o produto antes de lançar como é que fazes tudo isso mas de uma forma completamente adaptativa que não é uma programação e isso é extremamente interessante porque depois quando aquelas pessoas todas saírem não podem dizer ah eu tive o MBA disto e agora sei fazer tudo isto sobre isto não cada um deles vai sair com um nível se calhar de apreensão ou que vai ser útil em coisas se calhar até diferentes um vai ser ótimo por exemplo de comunicar para uma audiência mais virada para o audiovisual se calhar o outro vai ser fantástico para fazer e-books e coisas que levem que as pessoas tenham mais conhecimento ou seja tudo depende daquilo que as pessoas vão o que eu acredito que eu tento fazer com as minhas filhas um pouco é mais no âmbito de elas têm que ter esta formação porque no fundo até o momento sem esta formação basicamente as desconsideram é estúpido mas é assim então elas têm que ter esta formação tentar ter as notas boas até porque muitas das coisas que elas aprendem obviamente vão ser úteis nem que seja em termos de conhecimento geral e tudo mais mas não eu sempre eu sempre disse que não quero que não vou estar ali à procura dos A's ou seja dos melhores notas e tudo mais aquilo que eu quero é que depois elas comecem a ter um bocadinho de autoconhecimento sobre aquilo que querem fazer e depois nessas coisas que querem fazer não ficarem atidas àquilo que lhes é despejado ou seja queiram saber mais não fiquem só com aquilo que os professores também muitas vezes lhes dizem olha isto é assim assim assado mas porquê? então vamos ver o que é que outros pensam de outra forma e isso elas têm essa possibilidade agora através da online têm acesso a uma série de pessoas que já estudaram sobre determinados temas que têm a sua opinião de como fazer certas coisas pois cabe-lhes a elas fazerem a sua análise e acreditar mais nums do que noutros mas terem acima de tudo um sentido de crítico não ficarem só com aquela informação só porque lhes disseram e tentar ver se elas conseguem no fundo não ser iguais quando saírem e terem a sua própria forma de ser a forma de poderem contribuir depois na sociedade no futuro e que lhes deem no fundo valor é por aí mas terem